Salve, salve rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Pará, que é de escola Queda Livre Oituba, Sampa, Planeta Terra, tem sempre mais uma maluca aqui, ó Querendo se jogar do avião Muito bem, se apresenta pra gente Olá, eu sou a Larissa, tudo bem? Larissa, corajosa Um pouquinho Muito, pensa numa mulher corajosa, chegou aqui já com muita determinação Vamos, Larissa, vamos fazer um saltinho, o dia tá maneirado aqui em Boituva Vamos fazer o mesmo treinamento que o amigo ali, quem é que tá ali? É o Vinícius Cadê o Vinícius? Olha a cabeça Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain, diabolical the bunny Rockin' on that robot fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Marcy And I'm two-steppin', hit the spot with a new weapon Pitch, it's on to the moon Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel Regent Build a new ones Dude, thank you Ooh Ooh Apple Which Valeu, tá aqui lá, parabéns Mandou um belo salto, obrigado por confiar na nossa equipe Que a Dalí está de braços abertos para você e sua família Traz todo mundo Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que você está saltando É maravilhoso e eu pularia de novo Não sei como é que eu fui de parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça, porque senão não posso e é muita adrenalina pra mim Música Música Música